Geleia de manga e maracujá zero açúcar. Em uma panela inclua uma manga picada, ligue o fogo e acrescente 100 ml de água. Com a ajuda de uma colher esmague bem a manga e deixe ferver mexendo de vez em quando. Acrescente duas colheres de xilitol, misture bem, inclua duas canelas em pau e cinco cravos. Finalize com um maracujá grande. Deixe no fogo até ficar nessa consistência. Deixe esfriar e transfira para um recipiente com tampa. Sirva com torrada, pães e bolachas. A minha escolha foi uma bolachinha sem glúten. Bom apetite! Música Obrigado.